Um paciente com uma úlcera venosa, ele também pode desenvolver, antes de ter uma úlcera venosa, mesmo complicada, ele pode desenvolver duas doenças e duas lesões também, que nós consideramos, que é a celulite e a erisipela, né? Então, celulite... Como é ser celulite? Porque é ser celulite? Cara, imagina o seguinte, um paciente com uma úlcera venosa, ele vai ter edema. Uma das coisas que a gente tem que tratar em um paciente com uma úlcera venosa é o edema. Professor, e o que eu tenho que fazer para tratar esse edema? Tem várias coisas que você pode fazer. Primeiro, elevar o membro é obrigatório. Deixar o membro elevado de duas a quatro horas é obrigatório para tratar o edema. Estimular a deambulação também desse paciente que tem esse edema também é muito importante para tratar esse edema. Terapia compressiva é outra forma de você tratar o edema. Então, o tratamento da úlcera venosa, ela não é só o tratamento da ferida. O tratamento de uma úlcera venosa, ela se dá também por meio do tratamento do edema. Quanto mais eu minimizo... Cara, isso é muito importante. Quanto mais eu minimizo o edema, mais eu consigo tratar uma úlcera venosa. Então, eu preciso tratar o edema. Como, professor? Eleva o membro do paciente 10 a 15 centímetros acima do nível do coração e deixa por duas a quatro horas com o membro elevado. Você vai ver como ele vai diminuir o edema e vai tratar. A terapia compressiva também trata esse edema e estimular esse paciente que está com esse problema venoso, que está com o edema, a deambular. A deambulação também vai ajudar na circulação do sangue e vai diminuir o edema. Aí, eu quero que vocês entendam que esse edema, ele vai aumentar, aumentou o membro inferior. E aí, eu tive uma possibilidade de ter pequenas lesões. Tão pequenas que chegam a ser imperceptíveis para o paciente. Ou mesmo uma picada de um inseto pode abrir uma lesão nesse membro. Olha só a loucura. O paciente está com a pele íntegra, mas está com edema. Esticou o tanto de uma forma que ela pode ter aberto pequenas fissuras. Ou mesmo uma picada de um inseto pode abrir essa lesão. Suficiente para ter invasão de bacterias. Principalmente os streptococcus. Principalmente. Essa invasão de bactérias. Se a bactéria ficar só na epiderme, na derme, está tudo bem. Beleza, vai ser fácil de tratar. Agora, se essa bactéria que invadiu a pele devido ao edema ter acontecido. E ter tido pequenas ulcerações. Que abriu a porta para a bactereitar. Se a bactéria aprofundar e chegar no tecido subcutâneo. Eu vou ter o que nós chamamos de celulite. Celulite, unicamente é porque o edema que aconteceu no meio inferior foi suficiente para ter pequenas frissuras. E aí, a bactéria foi lá, entrou nesse buraquinho. Invadiu o tecido subcutâneo e causou a celulite. Se essa bactéria aí, que é o streptococcus, por exemplo. Aprofundar mais ainda e chegar no sistema linfático. Aí, eu vou ter a famosa erisibela. Aí, o tratamento é muito mais severo. Porque aí, eu vou ter que tratar com antibiótico ou terapia. E eu vou ter que tratar também com coberturas que possuem brata. Porque aí, eu vou estar tratando uma lesão infectada. E, nesse momento, é até contraindicado você realizar a terapia compressiva. Porque o foco do tratamento agora não é a causa, mas sim a infecção. Entendeu? Então, se você for ver lá, existem contraindicações para o uso de terapia compressiva. Cara, existe a contraindicação de um paciente usar a terapia compressiva se tiver uma lesão infectada. Pessoal, pois eu já usei e deu tudo certo. Que bom, massa. Show de bola. Por quê? Porque não é uma regra, né? É uma contraindicação. Não é uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação relativa. Entendeu? Então, você vai avaliar o caso e você vai poder usar ou não. Só quero chamar atenção para vocês o caminho que pode acontecer. O paciente, antes de desenvolver uma úlcida venosa, ele pode ter uma celulite. Ele pode ter uma erisipela. Então, é um caminho que ele vai poder percorrer. Aí, eu quero que tu entenda o seguinte. Diante de um paciente com uma úlcera venosa, eu vou ter que tratar ela. E aí, eu tenho duas possibilidades de tratamento, né? A compressão é uma coisa essencial no tratamento de pacientes com uma úlcera venosa. Por quê? Por que eu tenho que comprimir, professor? Por que eu tenho que fazer a compressão? Cara, eu tenho que fazer a compressão? Porque se eu... É só tu imaginar um pouco. Imaginar. Qual foi o motivo? Qual foi a causa de um paciente desenvolver uma úlcera venosa? Cara, a causa foi porque a panturrilha, né? O tríceps oral, o gastroclinema, não estava mais conseguindo fazer a função de bomba. Que é o quê? Compressão. Então, ao fazer uma terapia compressiva, eu substituo a função de bomba da panturrilha. E aí, eu consigo fazer com que aquela função de bomba volte a funcionar e eu tenho resultados positivos. Aí, eu não estou tratando só a ferida. Não, eu estou tratando a causa. A terapia compressiva na úlcera venosa trata a causa. Entendeu? E aí, eu tenho duas possibilidades de terapia compressiva, né? Eu tenho uma elástica e eu tenho a terapia compressiva inelástica. Olha, o nome já está dizendo. Terapia compressiva elástica. O que é que vai acontecer, cara? Ela tem essa capacidade, ó, de aumentar e de diminuir, de se ajustar de acordo com o volume. Na terapia compressiva elástica, imagine que o membro está com edema. E aí, você fez condutas como a elevação do membro por duas a quatro horas. Cara, essa elevação do membro por duas a quatro horas vai diminuir o edema. Pois a terapia compressiva elástica, ela vai se ajustar à diminuição do volume do membro. Então, a terapia compressiva elástica, galera, elástica, ela tem essa capacidade de se ajustar aos volumes. A inelástica, não. Ela não tem essa capacidade de se ajustar ao volume. Então, a terapia inelástica, que era mais uma terapia de contenção, que não tem essa capacidade de se ajustar ao volume, o paciente precisa deambular. E aí, está o segredo da bota de um. O paciente com bota de una, porque a bota de una é uma terapia de contenção. É uma terapia inelástica. Então, o paciente com a bota de una, ele tem que deambular. Não tem sentido você fazer uma terapia compressiva com o paciente com bota de una e ele não deambular. Por quê, professor? Porque ele está usando uma terapia inelástica. Uma terapia onde é necessário ele deambular. Para ela poder se ajustar. Na elástica, ela se ajusta naturalmente ao volume. A inelástica, ela precisa de movimento. E esse movimento é a deambulação. E aí, cara? Professor, quais são os tipos de terapia elástica e inelástica? Eu tenho uma terapia elástica de alta compressão, de longo estiramento, chamado também. Mas eu também tenho uma terapia compressiva de curto estiramento, que aí já é inelástica, né? Então, uma terapia compressiva de longo estiramento ou de alta compressão, que são aquelas bandagens elásticas, né? Elas que se autoajustam ao corpo, né? Quando você utiliza. Aquelas terapias elásticas de alta compressão, elas são muito boas, né? Eu vou utilizar elas quando o paciente não suporta utilizar uma bota de una. Ou não está conseguindo ficar com a bota de una. Ou eu estou cuidando de uma ferida, por exemplo, que é uma ferida infectada ainda. E aí, eu não vou poder deixar a bota de una por sete dias. Porque isso daí é o que mais dificulta o uso da bota de una. A bota de una, que é uma terapia inelástica, é para ficar sete dias. A gente tenta deixar sete dias. Não significa que você vai conseguir deixar ela por sete dias. Você vai botar uma bota de una e é até indicado você, quando começa a utilizar a bota de una, você fazer uma troca de três dias. É até indicado isso, a primeira troca da bota de una. Mas é muito gasto, o custo fica muito alto. Então, você pode utilizar bandagens elásticas de longo estiramento. Tem várias no mercado, cara. Tem bandagens aí que te mostram, até em desenhos, em quadrados, retângulos maiores, retângulos menores, que mostram como é que você vai esticar. Mas existem bandagens, eu quero que vocês aprendam o seguinte. Existem bandagens de longo e curto. O longo, ok? De longo e compressão é elástica. E a curto é inelástica. Quando é que eu vou usar a de longo estiramento ou a de alta compressão? Quando eu estiver diante de pacientes que não suportam usar a bota de una, ou não suportam devido a dor, ou incômodo mesmo, ou você está diante de uma lesão infectada que vai precisar de muitas trocas. Porque essa de longo estiramento e de alta compressão, elas podem ser laváveis. Eu posso utilizar ela, tirar, lavar, secar no varal e utilizar novamente. Surrepres, surrepres é um dos tipos de bandagens que vocês podem utilizar de longo estiramento, de alta compressão. O fato de você poder utilizar ela várias vezes, cai e diminui muito o custo do tratamento. Então, diante de um paciente com uma úlcera infectada, provavelmente eu usaria ela, e não uma bota de uma. Tchau, tchau.